E agora vamos ao Palácio do Planalto saber de lá as informações com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi Lu, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro voltou ontem à Brasília depois de passar uns dias descansando numa unidade militar no Guarujá, litoral de São Paulo. E nessa terça-feira ele chegou cedo aqui ao Palácio do Planalto, onde cumpre uma agenda bem intensa ao longo do dia. Entre os compromissos, em uma série de reuniões, o presidente recebe os ministros Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, Paulo Guedes, da Economia, Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional e ainda o almirante de Esquadra Celso Luiz Nazaré, chefe do Estado-Maior da Armada. Renata, voltamos com você. Obrigada Luciana pelas suas informações.